Para dar UPA a São Mateus, agradecer a você, saiu a licitação pública da UPA a São Mateus, eu quero que você fale sobre essa questão, São Mateus e Aranjul. Estou trabalhando bastante na saúde, hoje aqui inaugurando a UBS Provincial Pulita, tem 8 UPAs para inaugurar esse ano ainda, mas 8 para inaugurar ano que vem, a gente já entregou 12 UPAs, ou seja, estamos trabalhando, estou atrasado. Obrigado.